Começo de semana e um tema bonito, Jesus pôs-se a caminhar com eles. Hoje é segunda-feira, 18 de setembro, o Diário do Rocio está começando. Agradeço a sua companhia de sempre e desejo para você uma abençoada semana, um tempo bom, bonito, agradável, de amor, concórdia, partilha, esperança, fé, enfim. Tudo de bom para você nessa semana que está só começando. Você que está vindo hoje pela primeira vez, muito obrigado pela sua companhia. Você que é de sempre, muito obrigado também. Não se esqueça de dar o seu like e também de compartilhar o link para que outras pessoas possam depois ver o Diário do Rocio também. Olha, hoje o Evangelho é tirado do livro de São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, e diz o seguinte. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entreis em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena que a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Interessante, Jesus caminhava com eles e Jesus foi até esse encontro, né? Dirigindo-se à casa desse comandante, dessa pessoa tão poderosa, mas que se colocou tão humilde diante da grandeza de Jesus. Jesus, eu não me achei digno de ir ao teu encontro. Manda somente a tua palavra e isso basta. Porque eu estou aqui, né? Digamos assim, num outro mundo, numa outra realidade, longe da sua presença. Mas eu confio que a sua palavra é poderosa. E Jesus então disse, admirado, Nunca vi tamanha fé como a desse homem. Veja que interessante, a humildade nos coloca grandes diante de Jesus. A falta, né, de espaço para a humildade nos torna distantes de Jesus. Então pense nisso nessa segunda-feira, nessa semana que está só começando. Coloque-se diante do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre com um coração agradecido, dizendo, Senhor, eu não sou digno de tamanho e grandeza do Senhor na minha vida, mas eu confio em tudo que o Senhor faz e eu sei que o que o Senhor faz é maravilhoso. Hoje, segunda-feira, começando então a semana nova, nós temos missa à noite e hoje a gente reza pelos falecidos. Convido você a participar conosco, se você não puder vir, coloque aqui nos comentários os pedidos de oração que você gostaria que a gente rezasse, os nomes dos falecidos pelos quais você quer que a gente reza e a gente entra nesse espírito, né, de oração em comum. Hoje também temos aniversariante, uma somente, a Célia Regina, de Paranaguá, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Célia, que Deus te abençoe. Muito obrigado por fazer parte da campanha Filhos da Senhora do Rússio. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda benção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus aí pertinho de você. Aproveite disso e diga sempre que você é uma pessoa muito abençoada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.